Conhece alguém que quando tem que falar alguma coisa, parece que as ideias não fluem? Tipo, na cabeça dela tá tudo claro, organizado, funcionando, uma hora que ela abre a boca, dá aquela truncada, e depois ela pensa, puxa, deveria ter feito diferente? Não deveria ter falado aquilo, deveria ter falado daquele outro jeito. Esse vídeo é pra te ajudar, vou trazer quatro técnicas poderosas da psicologia e da neurociência pra você melhorar a sua comunicação, pra você arrasar na sua comunicação. E sem tempo a perder, bora pra técnica número um. Comunicação é ação. Como assim? É comunicação. É algo que você fala que gera uma ação. Então, aquele tipo de pessoa que fala, 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 e depois nada acontece, a comunicação dela não é eficaz. Falando nisso, no final desse episódio, eu vou analisar minha própria comunicação e quais foram as técnicas que eu utilizei aqui com você, fica ligado. Mas como eu estava te dizendo, a comunicação precisa gerar ação. Então, quando você vai falar algo, quando você vai passar uma mensagem, seja numa reunião, numa palestra, num vídeo, não importa, ou no um a um, você tem que pensar o seguinte, terminei de falar agora, qual ação eu gerei? Qual resultado eu quero alcançar? Porque não é somente sobre falar, mas é sobre ações pra gerar resultado. E aí, pra isso acontecer, é preciso que quem fala e quem recebe tenha uma conexão estabelecida. Por isso que comunicação, pra gerar resultado, precisa ter conexão. Então, você tem que pensar aí, peraí, todas as vezes que eu passo alguma mensagem, que eu falo algo, eu estou gerando conexão com as pessoas? Se você não souber como gerar conexão, você não vai alcançar o seu resultado. Ou seja, você vai ser daquelas pessoas que fala, 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 e nada acontece depois. Técnica número dois. Com quem você quer gerar conexão? Porque pra você ter uma comunicação que gera resultado, que você alcança o seu objetivo, a comunicação precisa gerar ação no outro, pra gerar ação no outro, precisa gerar conexão. Então, beleza, você tem que pensar com quem que eu quero gerar conexão. Por quê? Vamos supor, sei lá, que você foi convidado pra dar uma palestra da sua área, do tema que você atua, daquilo que você domina. Se você vai falar pra pessoas que são júniors, como assim que são júniors? Vai ter um monte de júniors sentadinho ali na sala? Não, não é isso. Se você for falar pra pessoas que estão iniciando nessa área, você vai ter que usar uma linguagem, você vai ter que usar um tipo de exemplo, você vai ter que adaptar toda a sua comunicação pra esse público. Se você for falar pra um público que é mais sênior, você vai adaptar a sua comunicação pra um público que é mais sênior. Às vezes, a forma de falar, os exemplos que você vai trazer, as citações que você vai fazer, se você for falar pra um público sênior e você fizer aquela mesma apresentação que você montou pra um grupo júnior, pra um grupo que tá começando, não vai gerar conexão. Então, o que é que você tem que responder? Com quem que eu quero gerar conexão? Com quem que é o meu público? Pra quem que eu vou me comunicar? E aí, isso vai determinar todo o resto da sua estratégia. Ou seja, conheça o seu público e fale com ele. E falando em fale com ele, deixa seu like aqui e deixa seu comentário também. Se até esse momento já tiver gerado algum valor pra você, comenta aí, hashtag valor. Bora pra técnica número três. Fale bonito, mas seja natural. Como assim falar bonito? Você já viu alguém que você fala, gente, como aquela pessoa fala bonito, nossa, né, todo... Ok, fale bonito, mas seja natural. Porque eu sempre falo pros meus alunos, falar em público e ter um efeitual, desenvolver a sua oratória, primeiro, não tem nada a ver com teatro. Não é sobre você interpretar um personagem. É sobre você ser você. É sobre, diante do público, você trazer a sua melhor versão. Então, não caia na cilada da ditadura da perfeição. O que é a ditadura da perfeição? Ela coloca na sua cabeça que, pra falar bonito, você tem que ser perfeito, você não pode errar. Você tem que trazer um monte de palavras técnicas, falar difícil, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, inclusive, com não cometer erros. Eu também sempre falo pros meus alunos, ser uau não tem nada a ver com ser perfeito. É, muitas vezes, você aproveitar do erro que você cometeu pra você envolver e encantar o seu público, pra você envolver e encantar a sua audiência. Então, tá bom, como que eu posso falar bonito, mas de forma natural? Uma das formas que você pode fazer é não ter vícios de linguagem. Né, tá daí, ok, entende, faz sentido pra você? Bem, bom, um monte de palavras que não agregam na sua apresentação. Pessoas que cometem o erro do vício de linguagem, se elas tiram o erro, a falar delas já fica mais bonita, já fica mais envolvente. Então, se você tiver algum vício de linguagem, já risca da sua vida. Falando nisso, eu vou deixar um card aqui, com uma playlist, com vários vídeos, dentro desse tema, pra te ajudar ainda mais. Agora, nesse canal aqui, ó, tem um monte de conteúdo desse formato. Se você é novo por aqui, já se inscreva, toca no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver episódio novo no ar. E trazendo a técnica número 2, junto com a técnica número 3, eu vou te dar um exemplo de como você falar de forma envolvente, gerando conexão, falando bonito, só que sendo extremamente espontâneo e natural. Vamos lá. Como é que eu vou te dizer isso? Tô aqui pensando num exemplo. Pausa. Acabei de trazer não vícios de linguagem, mas vícios de pensamento. Quando você vai pensar, construir um raciocínio, você fica... Isso também é um erro e não deixa a sua fala bonita. Normalmente isso acontece quando a gente tá construindo um raciocínio durante a fala. O que é que você vai fazer nesses momentos? Você não vai pronunciar som nenhum. Aproveita que você tá pensando, pensa em silêncio e... Inspira, puxa o ar pelo nariz. Quando você fala, o ar sai. Quando você inspira, o ar entra. Então essa daqui já é uma técnica que você pode fazer. E sabe que falando nisso, eu me lembro que quando eu era criança, meu Deus, eu falava muito daí. Daí, daí. Eu ia contar uma história e eu falava, daí, logo em seguida, aconteceu tal coisa. E daí, depois, cada... Duas palavras entravam daí. Quem me ajudou a perceber isso foi a minha mãe. Ela falava, minha filha, daí. Ela ficava me remendando. É remedando o que fala? Quando você fala, o outro fica repetindo? Não me esqueci a palavra. Comenta aqui, é remedando mesmo? Enfim, eu falava e minha mãe ficava repetindo. Aquilo me deixava muito, muito nervosa. E eu me lembro uma vez que a gente estava andando de carro e eu perguntei para o meu pai. Eu falei assim, pai, por que aquele carro está escrito errado? E ele falou assim para mim, o carro não está escrito errado. Ele falou, ele está escrito que é para que eu, que sou motorista, consiga ler pelo espelho. Sabe que carro que era? Uma ambulância. E eu não tinha entendido por que a ambulância, quando eu olhava assim direto, estava escrito errado. Aí ele me falou, olha, olha aqui pelo espelho. Eu olhei e falei, nossa, está escrito certo. Lembro que logo que eu cheguei em casa, eu peguei um papel, escrevi a palavra ambulância errado, coloquei no espelho para eu conseguir ler certo. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu estou trazendo à tona aqui as três técnicas de uma forma prática para você. Primeira técnica, eu falei para você, cadê aqui minha anotação? É a comunicação que gera ação. Então, qual é o resultado que você quer alcançar? O que eu quero aqui é que você entenda e aplique essas três técnicas. Segundo, como é que você gera essa conexão com o outro? Uma das formas de gerar conexão é contar a história. O que eu acabei de fazer? Eu contei uma história. E a técnica número três é você falar bonito, só que sem vícios de linguagem. E ao contar a história, eu trouxe vícios de linguagem, que na verdade são vícios de pensamento, e depois eu contei a história limpa para você, sem nenhum vício. Só que enquanto eu contava, eu olhava no seu olho, eu fazia gestos marcados, eu olhava ao redor também, olhar para o olho não quer dizer ficar o tempo inteiro ali com os olhos tatelados na pessoa, mas você está pensando, você olha para o lado, e você volta a olhar para a pessoa, enfim, eu estou fazendo aqui com você o que eu estou te ensinando. Ô, Gislene Esquerdo, você não falou que você ia deixar só para o fim a análise? Não aguentei. Trouxe antes. Agora, talvez você tenha pensado, meu Deus, muito difícil fazer isso, nossa, eu travo, eu não consigo. Se de repente você pensou, pô, eu travo, eu não consigo, vou deixar na descrição desse episódio, um link para você fazer o download do livro que eu escrevi, que são sete erros que travam a pessoa na hora de falar em público, ele vai te ajudar bastante. É só você tocar aí no link, fazer o download, aproveita que está de graça, tá bom? Agora vamos para a técnica número quatro. Eloquência. Eloquência nada mais é do que um conjunto de comportamentos verbais e não verbais que empoderam a sua comunicação. Então, desde a postura até o olhar, até o tipo de gesto que a pessoa faz ou não, vou te dar um exemplo, eu acabei de dizer, o tipo de gesto que a pessoa faz ou não, eu fiz um gesto sutil, estratégico e marcado. O que seria um erro? Um erro seria eu falar o tempo inteiro assim, nesse momento você não consegue ver, mas eu peguei minhas mãos e coloquei ela assim no meio da minha perna e fechei. Outro erro também seria eu estou sentada numa cadeira giratória, eu ficar falando com você aqui, virando a cadeira para lá e para cá. Então, quando a gente fala em eloquência, a gente está falando desse conjunto de comportamentos, postura, gesto, olhar, obviamente, as palavras que você utiliza e a organização das ideias, mas como eu prometi no final desse episódio, eu vou analisar minha própria comunicação, que tem algo chave que eu fiz aqui, que é altamente estratégico e que talvez você ainda não tenha percebido. Falando em palavras, tem palavras que você deve riscar da sua comunicação. Uma delas, que eu sempre trabalho com os meus alunos também, é a palavra acho. Imagina que eu esteja conduzindo todo esse conteúdo para você aqui e eu digo assim, acho que vale super a pena você aplicar tudo isso daqui porque eu acho esse conteúdo muito legal. Acho que vai dar certo para você. Nossa, que... É. Que... A cineta, ela é maravilhosa. Eu não falo palavrão, mas é que às vezes eu queria tanto falar a palavra... Que... Péssimo fazer isso. Se você acha, não tem certeza, não fala, vai pesquisar antes, valida, depois você fala. Então, cuidado porque o uso da palavra acho... Até o microfone caiu porque o uso da palavra acho vai prejudicar a sua apresentação, vai passar uma imagem de amadorismo. Não é isso que você quer. Agora, como eu prometi, vamos analisar minha própria comunicação. Durante o próprio vídeo, eu fui analisando. agora eu vou destacar para você que eu olhei no seu olho, olhei também ao redor quando eu ia pensar, trouxe história, fiz gestos estratégicos e marcados exatamente como eu fiz agora e fazer gesto não é só com as mãos, eu fiz até com o meu ombro. É você trazer o conteúdo e você dar exemplos para deixar isso mais concreto, mais palpável para a audiência porque muitas vezes as pessoas caem na maldição do conhecimento. Que raios é isso? É tão claro, é tão óbvio, é tão fácil aquilo que ela está falando que ela fala como se todo mundo soubesse. Esse é um erro da maldição do conhecimento. Cuidado para você não cair nele. E por fim, última análise que eu vou fazer é que eu trouxe todo o conhecimento por números. Por quê? Porque o cérebro funciona melhor por agrupamento. Ele aprende melhor por agrupamento. Agora é a sua vez de aplicar tudo que você aprendeu aqui e arrasar. Beijos, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!